Olá, bom dia a todos. O alto custo de produção causado pelo elevado preço do milho e do farelo de soja, além do baixo preço pago pelo quilo do animal, produtores de suínos alegam que estão tendo prejuízos de R$ 270 por animal vendido, afirmou nesta semana a AcresMAT, Associação dos Criadores de Suínos de Mato Grosso. Ainda nesta semana, o Sindifrigo Sindicato das Indústrias Frigoríficas de Mato Grosso reuniu com lideranças políticas na Assembleia Legislativa para solicitar apoio na redução da alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços dos Frigoríficos de Suínos, de 2% para 1,02% para operação interna e de 1,20% para 0,60% em operações interestaduais no prazo de seis meses. Na justificativa, a entidade alega que a crise econômica impactou negativamente o custo operacional das indústrias, com restrições para exportações, mercado instável e elevado estoque de carne. Tudo isso fez com que as indústrias e produtores acumulassem prejuízos, podendo levá-los à inviabilidade do negócio. Somente o segmento de carne suína em Mato Grosso é responsável por 6.500 empregos diretos e 19.500 indiretos, e cerca de R$ 46 milhões arrecadados em ICMS somente em 2021. A indústria conta com 28 plantas frigoríficas, sendo 5 com inspeção federal, 6 com inspeção estadual e outras 17 com inspeção municipal. A associação pediu também ao governo estadual a adoção de medidas para diminuir os prejuízos enfrentados pelos produtores, além da inclusão de novas finalidades da atividade no Programa de Desenvolvimento Rural de Mato Grosso e da redução do ICMS para os frigoríficos na comercialização da carne suína. Valdir Pacheco para o Vida Rural MT. Valdir Pacheco para o C.